A chuva forte deixou pessoas ilhadas em Regência Linhares. A equipe do Nota Air sobrevoou a região e resgatou uma mulher com um bebê de seis meses e um senhor com câncer em estágio avançado e sua companheira. O socorro veio devido à dificuldade em acessar a localidade na fazenda Lusitânia, em Beira Rio, que estava inundada e a condição crítica das vítimas também. Elas foram levadas para o aeroporto de Linhares, onde foram entregues para equipes de saúde do município. Em Mimoso do Sul, a rodovia do Campo já estava cheia de água durante a tarde. Ainda no sul, em Cachoeiro, ruas ficaram alagadas no bairro Aeroporto. Na Grande Vitória, Guarapari registrou alagamentos, com gente até de bote na rua, em meio à água. Em Campo Grande, Cariacica, a água jorrou num bueiro no meio da rua. O Estado recebeu dois alertas de chuva forte e ventos intensos do Instituto Nacional de Meteorologia, que valem até amanhã, sexta-feira, às 10 horas da manhã.